E aí, pessoal, estou de volta, pança louca. Com mais um gameplay para vocês aí, desta vez, com o Mega Man Legacy Collection 2. Galera, esse jogo, ele foi desenvolvido pela Capcom há muito tempo atrás, né? E agora relançado, já foi relançado uma coleção para o Xbox 360, para o Play 4, também, se eu não me engano, para o Nintendo Wii, Wii U. Várias coleções desse jogo saíram, venderam muito bem. E agora os consoles da nova geração ganharam esse relançamento, né? A versão deles, eu acho, foi remasterizada. E, na verdade, esse jogo, ele dá continuidade a um pacote anterior, né? Que compilou, na época que foi lançado, os oito títulos originais de oito bits da série, né? E essa coleção aqui, ela está trazendo a evolução retrô do jogo, né? Que está fazendo muito sucesso por aí, os jogos de retrôs. E Mega Man vende fácil, assim como Mario vende fácil, se lançar o Mario do Super Nintendo para qualquer outro console, vai vender. E, assim como o Sonic também continua vendendo, e Mega Man não poderia deixar de ser um desses jogos. Então é isso, galera, eu vou estar iniciando aqui. A gente está fazendo o nosso teste com a versão do Xbox One. Vou começar aqui agora. Olha aqui, ele inicia do Mega Man 7, Mega Man 8, 9 e 10, tá? Sendo que a primeira versão do Collection, ou seja, teve as seis primeiras versões do jogo, né? O Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente vai iniciar aqui só um pouquinho do gameplay do Mega Man 7. Depois vamos retornar ao menu. E vamos estar selecionando o Mega Man 8 para mostrar também para vocês um pouquinho. Game Start, sim. Esse Mega Man aqui, galera, o Mega Man 7, assim como o Mega Man 8, não, o 8 não, mas o 7, eu joguei ele no Sega Saturno. Se não me falha a memória, ele ganhou uma versão no Sega Saturno, console da Sega, e era um joguinho muito gostoso de se jogar. Ele ainda é. Eu sou apaixonado por jogos de plataforma. É o terceiro gênero que eu mais gosto. O primeiro é RPG. O segundo é Bullet Hell, ou Shield and Up. E o terceiro, plataforma. E aqui a gente vai estar iniciando o gameplay de Mega Man 7. Vamos lá, pessoal. Terminar aqui esse papozinho aqui do robôzinho com ele. E esse, ele tinha dado justamente um capacete errado, né? Tinha dado um capacete para quem trabalha em construção, mas agora deu o capacete correto. Então, aqui nós temos quatro jogos nesse pack, né? E nesse pack aqui, nós não temos, se eu não me engano, o Dr. Robotnik, não. Dr. Robotnik, não, gente. É um outro Dr. que tinha aqui. Dr. Robotnik, eu estou confundindo com o Sonic. Aqui é um outro chefe, se eu não me engano, o nome dele é Bess. Então, aqui a gente vai estar iniciando aqui a trama do Mega Man 7. Vamos ver quem são os possíveis vilões, né? Desse aqui mais... Ah lá, é aquele doutorzinho ali, ó. É o Dr. Willy, isso. O nome correto é esse, Dr. Willy. Então, nós temos aqui, ó, o Dr. Willy. Ah lá, Willy Spaceship. É isso aí, tá certo. Eu me equivoquei lá no nome, galera. Mouse aí. É porque os jogos são plataforma também e eu acabo me confundindo, tá? E aqui nós temos a função de atirar. Eita. Ah. É muito bom esse joguinho, viu? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Não, nós não temos opção. Eu quero entender como é que a gente vai fazer pra sair daqui, pra ir pro menu do jogo. Ah, tá. Entendi. Nós vamos sair. Tá, entendi. Entendi. É o L2 que vai pro menu ali, pra gente tá indo de retorno ao menu, né? E, consequentemente, indo pro Mega Man 8, Mega Man 9. Eita. Ah, gente. Ah, gente. É pra acertar ele aonde? Que bicho chato. Tá certo, eu tô acertando no local certo. Vou morrer. Ah. Glória. Eu tava pensando que não estava acertando nele. Tomara que a gente continue daqui, né? Que isso? Já me matou? Eu pensei que ia conversar antes. Não, já chegou já no... Na violência. E, galera, assim como Sonic e Mario, Mega Man é um jogo atemporal. Ele vai tá sempre voltando. Vai sair o Playstation 5, o Xbox novo, né? O X. Vai sair outros consoles vão sair. E, certamente, Mega Man vai tá na lista dos novos jogos. Os novos jogos a serem lançados, mesmo ele sendo essa versãozinha retrô aqui. Ele vai tá sempre lançando. Opa! E aqui nós temos aqui o que? O gráfico 16, 32 bits, né? Ele saiu pro... Pro Saturno. Então, isso aqui é mais ou menos uma variação entre... 16 e 32 bits. Eu não lembro se o Super Nintendo ganhou esse... Esse jogo aqui, não. Eu não me recordo. Se ganhou, eu não sei. Eu nunca tive Super Nintendo na minha vida. No passado, na verdade, né? Ah. Pô, carinha chato esse. Posso pular? Tá difícil aqui pular, hein? Ah, chegou... Chegou o cãozinho dele ali, ó. Parece um lobo. Enquanto o Mega Man, normalmente, ele tem aquele cãozinho, né? Ah lá, Bass. E esse é o Tramble. Ah lá, então, na verdade, eu falei aí do Bass, né? Dei uma lida. Só que o Bass, ele vai, pelo visto, se tornar um aliado do Mega Man. Mas, a princípio, ele foi inimigo, sim. Então, não estava tão errado assim, não. Ah lá. Lá foram eles atrás do Willy. Então, vamos lá. Ah, lembrando, galera, que esse jogo aqui, ele tem um museu repleto de artes de produção, informações sobre esses jogos aqui que a gente tem, tá? Além dos desafios com estágios reimaginados para os fãs e opções de acessibilidade, como armaduras mais resistentes e salvamento de checkpoint, coisa que na versão original do jogo não tinha, tá bom? Então, aqui a gente vai escolher uma dessas quatro opções. Vou nesse aqui, que tem mais cara de chefão. Junkman, um homem lixo, é isso, né? Lixo, é isso ali. Dá um nervoso essas fases que tem que ficar pulando. Uma vespa ali. Vamos lá. Eu quero entender o que é aquilo ali. Ah, tá. Uma casinha que vai alimentando essas vespas. No caso, cada vez que você destrói uma, ela cria outra. Então, é ideal é destruir ela antes. Ah. 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 Que gracinha, hein? Dá uma raiva essas partes que tem que pular, que às vezes eu pulo errado. Acabo me lascumbricando aqui, me ferrando. Que raiva! Que bicho! Ó, agora... Tem que paralisar ele e conseguir ainda pular ali. Que ódio. Tô falando que esses negócios de pular não dá certo. Aí, como é que eu vou paralisar? O bicho é rápido demais. Quem fez isso aqui no jogo merece uma coça. Aí. Eu acho que com a energia liberada, a pausa dele é maior do que com hits menores. Tem que ficar mais tempo paralisado. Mas é isso que eu tô revoltado aqui. Não, paralisa o mesmo tempo. Pelo menos isso. Vai ter outra aqui pelo vídeo. Não. Ué. Aquela parte dela era como... Será que ele ganha um poder de voar? Não. Não. Pô, esse negócio pulando. Que raiva! Eu comecei longe pra caramba Disse aqui Acho que aqui eu tenho como dar o checkpoint Essa que é a vantagem do jogo Então acho que se eu morrer Eu continuo daqui Desse pedacinho aqui Não digo morrer, mas eu posso continuar O meu save game dali Então lá onde eu subir Eu salvo lá E se eu morrer, eu dou um loading E começo de lá Coisa que não era possível na versão Original do jogo, claro Nós não tínhamos nem memory card Naquela época, aqui a gente usou A memória do próprio videogame Mas naquela época não tinha como Então lembrando galera que a gente está aqui Utilizando o jogo Mega Man 7 Gostaria de agradecer a Capcom Que foi quem nos enviou gentilmente o código Do jogo digital A gente está efetuando aqui esse gameplay E posteriormente a resenha do jogo Vamos ver se agora eu vou cair Antes de cair eu vou dar um checkpoint save Porque se eu morrer Eu certamente vou dar loading aqui Que eu não sou bobo Vai cair alguma coisa na minha cabeça Certamente Ficar bem no meio E ódio que me dá desses negócios de pular Vou aqui de novo Vou tentar dar o loading lá do checkpoint E aí eu vou estar terminando o videozinho Desse jogo aqui galera Já vou começar o jogo No Mega Man 8 Então aqui é só para ver se o loading realmente funciona Load, checkpoint, save Vamos ver aonde a gente vai começar Não deu não Engraçado hein Não funcionou Não sei se eu estou fazendo errado Tô dando loading Ele tinha que começar de lá Daquela parte Em que eu morri E não daqui Eu tô bem longe Então vamos lá Vamos descer aqui para dar Terminar o jogo Vamos ver se ele volta para o menu Dos outros jogos É isso aí Apertar o B aqui E agora nós vamos para o Mega Man 8 Para dar uma visualizada Nesse jogo aqui Options Nós temos aqui screen original Full and wide A gente tem essas opções Eu vou manter o original Para o aspecto permanecer Bem legítimo Aos consoles antigos Ou seja Vai ficar aquela telinha Quadradinha O Mega Man 8 Ó Anos de 96, 97, 98 Então provavelmente Esse joguinho aqui Ele também deve ter saído para Saturno Assim como o Super Nintendo Se é que saiu né E esse gráficozinho aqui ó Essa animação Para a época 32 bits 16 bits Era uma coisa Magnífica Você ter isso num CD Ou ter isso Numa fita Né As pessoas endeusavam muito Os consoles de 32 bits Porque era uma guerra muito grande Entre o Playstation 1 E o Sega Saturno Né Que tinham Essa Esse diferencial aqui De estar mostrando Esses filmezinhos Coisa que é muito difícil de aparecer Era difícil de aparecer Era difícil de aparecer nos consoles antigos Mas É Quando ganhamos consoles de 32 bits Isso acontecia muito Não sei se no Jaguar Isso acontecia Mas eu sei Mas eu sei Que no Playstation 1 E no Sega Saturno Essas animaçõezinhas aqui Que agora Óbvio Que pra gente É meio tosca Mas pra época Era uma coisa De última geração E eu gostava muito Eu ficava É Zoando um amigo meu Que tinha um Playstation 1 Na época O Thiago Frazão E eu tinha um Sega Saturno Eu sempre fui do Contra Né Enquanto tá mostrando aqui Eu vou contar pra vocês Eu sempre fui do Contra Ele tinha o O Playstation 1 Por causa do Winning Eleven Que é o atual PES né Lá no Japão O Pro Evolution só Que é chamado de Winning Eleven Ainda E Eu tinha o Saturno E nós não tínhamos Eu e no caso E meu primo Nós não tínhamos O Winning Eleven Era um Era um outro jogo De futebol Né Era um outro Outro jogo De futebol Mas em compensação O Saturno Ele ganhava Por outras coisas Né Ele ganhava Por um detalhe Importantíssimo Ele tinha aquela Fita de aumento De memória Então os jogos Do Neo Geo Que era King of Fighters 98 97 Né E até mesmo Se eu não me engano O 99 Eles tinham pouco Loading O 99 não saiu Pro Saturno não Mas eu acho Que o 97 O 98 Saiu sim Porque ainda Era a época Do Saturno Foi logo no finalzinho Do Saturno E ele ficava revoltado Porque os jogos Do Playstation 1 No caso Os jogos Do Neo Geo Eles demoravam muito O loading No Playstation 1 Era imenso Era até maior Do que do próprio Neo Geo Que era 16 bits Enquanto o Playstation 1 Era 32 bits E aí eu falava Ah você pode ter O Inigo Eleven Mas Eu tenho um videogame Que roda Jogos da Capcom Né Que tinha o Darkstalkers Também que eu gostava Muito E os jogos Da Street Fighter É os jogos Do Street Fighter E também Technical Fighter Com o uso Da fita de expansão De memória Então os loads Eram bem menores Então aí galera A gente vai estar Iniciando aqui O Gameplay agora Ó aqui ó Um detalhe importantíssimo Que o Mega Man 7 O Mega Man 8 Eles permitem Que você Deloade É Você carregue Os tiros Né Ao pressionar E segurar O botão Como vocês estão Vendo aqui Enquanto O 8 e o 9 Quer dizer O 9 e o 10 Não vão permitir Isso Porque eles São os jogos Mais recentes E consequentemente É Eles foram feitos Pra quem gostava Da era 8-bit E não 16 Então você Você não tinha Como carregar Se eu não me engano Até o 6 Mega Man 6 Até tinha Esse negócio De carregar o tiro E soltar uma espécie De Hadouken Ou Kamehameha Como vocês preferirem No Mega Man 9 Se eu não me engano É Ele foi lançado Deve ter aí Uns 10 anos Mais ou menos 11 Não O Mega Man 9 O Mega Man 10 Eles são recentes Do Eles foram lançados Pro Xbox 360 E pro Play 3 Então ele deve Ele deve ter Mais ou menos Isso aí Uns 10 anos 9, 8 Sei lá Porque queriam Dar continuidade A Ao jogo A mais ou menos A época em si Eu não estou Eu não estou certo Mas eu tenho certeza Que É Ele foi lançado Para Xbox 360 E também Para Playstation 3 Entramos no lugar Onde tem Uma espécie de Bula Aqui E esse aqui É o nosso Mega Man 8 Bonitinho Para quem gosta De relembrar Coisas do passado Né Esse tipo de jogo Ele é Fenomenal Claro Claro Né Para quem gosta Aí ó Acho que vocês nunca viram O Mega Man Nadando E aqui ó Ele está nadando Aqui A voz dele Bem Bem infantil Né Acho que entramos Ali naquela caveirinha Ali Para poder estar pegando O Life Life não né É Uma vida né O Life Life que eu digo É uma vida a mais Né Eu acho que a gente Estava com duas vidas E pegamos uma terceira O Menu aqui Não diz nada Que tenhamos pego A não ser Aquele Aquela porquinha Ali Aquele parafuso Cai Isso Lembrando galera Que apareceu ali Save Lembrando que Lançaram aí Recentemente Um jogo chamado Mighty No.9 Né E era uma cópia Descarada de Mega Man O jogo também era bom Para caramba Mas era bem menos Difícil Solta aí O desdrama OK Ai Então Ai Então Esse É tá Chegar perto de você, nada? Quase! O life dele tá grandão, hein? cope! O que é que é que é? O advogado subハハ direito! Porra! Nosso cara tá chato! ARA будет me pegar interfered aqui?? bie Atlanta! to心 resilience! Morri, da raiva Samuel.. Toi que vai começar com uma emp sessions isso.. glaub mal Se não começar, a gente vai pro Mega Man 9, tá, galera? Vamos ver se vai começar dele, vai, vai sim Que bom Ele dá um certo trabalhinho de matar, hein Já peguei só a mecânica, meu chapa O problema é que eu tô fraco Era pra eu tá usando aquelas bolas, gente Pra isso ele ganhou aquele poderzinho da bolinha Não, acho que não tem como usar Tem Tem Ah lá Que ódio Tá me dando esse bicho Morre, isso Pô Conseguimos aqui passar do primeiro boss Da primeira fase E aí Consequentemente, galera Eu vou tá aí É Indo Para o próximo jogo Do Mega Man Antes da gente tá Vendo ali aquele Esse cutscene aí Do Dr. Willian Vou parar por aqui, tá bom? E aí a gente vai lá Para O próximo jogo Que é o Mega Man 9 Pra tá mostrando pra vocês um pouquinho Do jogo Galera, esse gameplay é só pra mostrar mesmo Um bocadinho de cada jogo Pra tá incentivando vocês a comprarem Porque o jogo é muito bom Pra quem viveu essa época aí do Mega Man Ó, a musiquinha do Mega Man 9 Lembra muitas músicas do Mega Man 1, 2, 3 Né? E é o que a gente vai tá fazendo aqui Né? Agora a gente tem aqui, ó Outros Vilões, né? Plug Man Splash Woman Magnaman Galaxy Man Temos aqui Uma mulher Como as generais, né? Olha que legal Uma espécie de sereia Splash Woman Deve ser na água isso, né? Que ela tem um tridente Ó Não falei? Hum Ó, aqui nós não temos opção De Putz, vídeo Já começou A Ser um bagulho Que apela pra caramba Nós não temos opção aqui de De derrapar Tá? Só pular mesmo e atirar Nós também não temos opção De carregar o nosso tiro É atirar e seja o que Deus quiser Então aqui o jogo Ele já volta A era 8-bit A era do Nintendinho, né? Eu não vou falar do Master System Porque esse jogo não sai do Master System, tá galera? Ele era um jogo Específico Da Nintendo Hoje em dia nem tanto, né? Mas Sai pra qualquer console Se eu não me engano Essa coleção não sai pro Nintendo Switch não Não sei Se eu não posso responder Nossa Como o jogo é Complexo A primeira caída ali Já tomei uma pancada Deu até pena De mim mesmo Vai Mata Tô preto por quê? Lá pra cá Ai que ódio desse bicho Vai logo É implacável esse jogo Tá com o mesmo Nível De dificuldade E ali se você pula mais alto Você toma ali Uma pancada bonita ali Sai logo Morre Morre Peste Vocês já estão vendo Que É difícil Pra chuchu Peguei life Graças a Deus Meu Deus do céu Pra que que eu fui inventar isso? Não sobe nenhuma bolinha aqui Vai explodir Aquela ali Como é que eu vou passar disso Meu Deus do céu Eu acho que quando eu tiver ali Eu vim uma Olha lá Uma perua ali Ah não Não é possível Repito Quem fez esse tipo de jogo Merece uma coça também Eu vou mudar de fase Então eu não sou bobo Não sou louco Eu vou mudar de fase Não Tá louco Vamos voltar lá Pra uma outra fase Pra mostrar pra vocês Um pouquinho Do Mega Man 9 Mas eu vou escolher Uma fase que não seja de água De um homem Só mais um pouquinho Dessa fase aqui Não vou chegar no boss não Tá galera E aí vocês vão estar conhecendo Mais um pouquinho do jogo Pra quem não jogou A era Mega Man Tá conhecendo um pouquinho melhor Lembrando que aqui Nós estamos diante Da versão 8 bits Do jogo Pra reviver a época Do primeiro Do segundo Do terceiro Do quarto jogo Que foram os primeiros Que saíram Que desgrama de Chato isso aqui Mano O meu Life O meu Life já Tá na merda Desgraçado Meu Life Já tá na desgraceira Puta que pariu Mano Preciso de Life Help Ah não 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 Tiro constante Help Eu vou morrer Puta Tá louco Tá louco Vou sair de uma fase difícil Pra ir pra uma impossível Puta que pariu Caralho Quem fez esse jogo aqui Tinha que morrer Ir pra outro canto Que na terra Ele não merece ficar não Olha só Aquele bichinho ali Ah O Teco solta Um bagulho Puta Que parola Ele vai vir aqui Eu não tenho como carregar tiro Então Dificulta Mais tarde Vem Life Isso Puta Esse Esse Matou Aleluia Passamos dessa parte Ah sim Claro Claro Que tá fácil Tá facílimo É um macaco isso? Não Parece uma aranha Sei lá Que desgraça é essa? Ah Sai daí Ah não Vou botar outra fase Que isso Não é possível Galera Ô trequinho difícil Esse Mega Man 9 Ah lá Foi lançado em 2008 Tá gente É Como eu falei pra vocês Eles tinham sido lançados Há 10 anos atrás Mais ou menos Né 2008 Então Tá aí dando aí 9 anos Mais ou menos Que ele foi feito Então não errei muito É A época em que Eu disse que o jogo Foi desenvolvido Pra Xbox 360 E Para Playstation 3 Não me recordo Se o Wii ganhou Essa versão Do Mega Man 9 E Mega Man 10 Eu acho que sim Quando eu tinha O Nintendo Wii Eu lembro de ter visto É Esses jogos aí Na Na loja De jogos da Nintendo Um vaso Lança-flor Que persegue Tá de brincadeira Olha o meu life Já A porra do sangue Caraca Tô falando Que quem fez esse jogo Merece uma coça Bonita Até pedi Pinico Ai Como é que eu vou chegar No boss Com um life desse Ah Tá de zoeira Não brinca Dois fatacos Que se tornam Uma tesoura Que vem pra cima de mim E eu morri E ai O que é que eu vou fazer Vou sair do jogo E nós vamos lá Para O Mega Man 10 Pra tá terminando Esse gameplay aqui Galera É isso aí Vocês já viram que O Mega Man 7 Ele tem Um visual Assim como o 8 De 16 e 32 bits Já o 9 Tem de 8 bits E o 10 Também Sendo a sequência Direta Do nono jogo E esse ó Já é de 2010 E é um jogo Que tem 7 anos Já Então a gente vai tá aqui Em The New Game Nós temos a opção Nós temos a opção De jogar com o Proton Man E com o Mega Man Eu vou de Proton Man Pra diversificar um pouquinho Né Nós temos o fácil Difícil Não Normal E fácil Né Eu vou no normal Apesar de eu achar Que o Easy É muito melhor Solar Man Deve ser alguma fase De fogo Vou escolher ele E agora Vai ser Certamente Um vídeo Um pedaço De jogo Mais curto ainda Pra gente tá terminando Esse gameplay Tá bom Galera Então vamos lá Quando o Proton Man Pula Ele usa escudo Bom Bom mesmo Bom Já começou Já A sacanear Aqui Ó Esse jogo Do inferno Ah Vai ficar se replicando Até quando Cara Tá maluco Opa Uh Eu vou dar tempo Pra isso Nada Eita Se transformou em 4 Essa praga Ele não Aqui ele tá carregando Ó Que bom Então no Mega Man 9 Nós temos como carregar O tiro Enquanto no Mega Man 8 É Quer dizer No Mega Man 9 Não tem como Não olhei meu Life Caraca Tudo aqui Tira Life Muito rápido Sai 3 4 Pedaços De Life Ali Por mais simples Que o toque seja Então Você precisa De muito É Muito reflexo Eu vou tentar Matar aquela caixinha Ali numa pancada Só Pra não me estressar Porque eu já tava Me estressando Isso Dá mole Mas não Isso aí Pança louca Vamos lá Não Olha só Já tomei uma pancada Ali ó Já to sem Life Já vou morrer Esse jogo Tem um balanceamento Esquisito Pra burro Não tem que ir por cima Morrer Então galera Vou ficando por aqui Essa vai ser A última parte Do vídeo Vocês já conheceram Um pouquinho aqui Do Mega Man 10 Vou tá iniciando Uma outra fase Aqui Tá Só pra me despedir De vocês E é isso Vou ficando por aqui Galera Vou tá mostrando aqui Mais uma outra fase Pra vocês E vou estar Terminando O meu Gameplay Tá bom Então vou ficando por aqui Um abraço Se curtiram Curtam O nosso Vídeo Compartilhem Se inscrevam Em nosso canal E divulguem Para os seus amigos Vou deixar aqui No Nosso Na nossa descrição Do vídeo O link Aqui pra vocês Estarem efetuando A compra Do jogo Tanto Para Xbox One E Playstation 4 Tá bom Galerinha Então é isso Vou ficando por aqui Um abraço Pança Louca Em nome do Black Geek TV Falou Galerinha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri